Duas pessoas foram presas, suspeitas de furtar na madrugada dessa quinta-feira, no bairro Bom Pastor, em Manhã Sul, né? O material levado pela dupla foi recuperado pela Polícia Militar. O Lucas vai contar o que eles levaram, né? O Lucas tá chegando aqui. Foi de madrugada, né, Lucas? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Foi na madrugada desta quinta, no dia de hoje, a ação rápida da polícia prendeu estes dois indivíduos. Primeiro, a polícia foi acionada porque moradores identificaram a presença de um indivíduo suspeito. Com atitude suspeita, ele estava carregando ali materiais de uma obra, provavelmente, de uma obra que estava acontecendo ali perto, no bairro Bom Pastor, na cidade de Manhã Sul. Com a chegada da polícia, este indivíduo foi identificado como suspeito do furto. Dentro da obra, onde que estava acontecendo a obra ali, estava um outro indivíduo, que foi identificado em flagrante pela polícia. E ele estava também realizando o furto ali, segundo o boletim de ocorrência, pegando os materiais que a gente bem consegue ver ali. Depois que a polícia recuperou todos esses materiais, foram dispostos ali na mesa e a gente consegue ver as imagens, né? A grande quantidade de fios de cópia, aliás, de arame e outros materiais utilizados, estavam sendo utilizados ali na obra. Totalizando, então, a prisão destes dois indivíduos suspeitos do furto e da recuperação de todo este material. É claro, Nico, que a gente entende que estes indivíduos aproveitaram o horário da madrugada, que não estava tendo nenhum operário dentro do estabelecimento que estava ali em obra. E também da baixa luminosidade da noite, da madrugada. Também imaginar que há obras, geralmente as obras não têm imagens de segurança, de câmeras de segurança, para também filmar e identificar os possíveis furtos. E também acrescento mais que esses arames e todo o material usado, a gente pode deduzir que são materiais de alto valor, de alto custo, né? E por isso a realização deste furto foi viabilizada, aliás, foi entendido como viabilizado pelos dois suspeitos. Mas a ação rápida da polícia e de testemunhas que identificaram as atitudes suspeitas que resultou na prisão destes dois indivíduos. E vale ressaltar também que um deles tem passagem na polícia, é conhecido no meio policial, com participação de pelo menos outros três furtos. Ele seria suspeito de outros três furtos na cidade em menos de dez dias. Nico, volto com você. Estou vendo ali. Aquilo é o arame farpado bebendo? Está na imagem lá? Hã? É arame? Não, o que é aquilo? Arame cozido? Cozido? Hã? Recozido. Cozinhou e cozinhou de novo? Ah, deixa pra... Ah, deixa pra lá. É. Arame cozido, recozido. É... negócio lá de apertar. Como é o nome daquele negócio ali? Hã? Turquesa. Chimbanca. Chimbanca não está ali, não. Aquilo é aquele pé de... pé de cabra, né? São ferramentas, né? Trena. É... chave F... É... tá aí. Ué, vou entrar lá porque não tem ninguém lá. Vamos de madrugada. Olha o que que levaram lá, maneiro. Olha lá. Ah, ia construir. Eles iam construir uma parede. Eles vão ficar trancados agora, né? É, era pra construir uma parede, alguma coisa assim. Tá aí. Obrigado ao Lucas.